Os Cavaleiros de Atena Os Cavaleiros do Zodíaco, Ômega Faça elevar o cosmo no seu coração Todo mal, combater, despertar o poder Sua constelação sempre irá te proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Pegas os fantasies, desejos a realizar Dessas asias de um coração sonhador, ninguém irá roubar Senseiá, guerreiro das estrelas Senseiá, nada a querer Senseiá, unidos tu sua força Senseiá, pega azul até vencer